Neste vídeo, vamos falar do Teorema do Limite Central. O nome Teorema do Limite Central se refere a um resultado importantíssimo em teoria de probabilidade e estatística, ligando somas de variáveis aleatórias à distribuição gaussiano. Mais recentemente, o uso deste nome foi generalizado para falar de qualquer teorema que descreva a convergência de somas de variáveis aleatórias. O nome Teorema do Limite Central foi introduzido como o título de um artigo do matemático austro-húngaro Poia. Ele usa a palavra central para se referir à importância do teorema em probabilidade. O teorema é que é central, não o limite. A tradução para o português provavelmente se inspirou na escola francesa de probabilidade, que fala do limite como central, porque ele descreve o comportamento do centro da distribuição e não das caudas. A primeira faísca deste teorema apareceu em 1733 nos trabalhos do Desmoivre com a distribuição binomial. Em 1810, o Laplace apresenta uma demonstração mais geral, baseada em funções características. Apesar das claras implicações práticas, a falta de rigor das provas até esse ponto fizeram com que esse teorema não fosse tão reconhecido. Foi apenas no início dos anos 1900 que esse teorema foi recuperado, posto de forma rigorosa e expandido. Obviamente, isso não podia deixar de envolver alguns russos. Entre 1900 e 1910, o Lyapunov e o Markov, ambos alunos do Chebyshev, revisitaram a prova do Laplace e a expandiram. Em 1920, Sergey Bernstein incluiu o caso de vetores aleatórios e estendeu os resultados do Markov para uma grande classe de variáveis aleatórias dependentes. Pouco depois, o finlandês Lindeberg demonstrou o que permanece hoje como a forma mais geral do teorema do limite central. Ainda assim, esse teorema tratava apenas de condições suficientes. Ainda faltavam as condições necessárias. Em 1935, essas condições são quase que simultaneamente publicadas pelo croata-americano William Feller e pelo francês Paul Levy. Os louros, porém, acabaram ficando apenas com o primeiro. Uma curiosidade sobre a história do teorema do limite central é que o Alan Turing submeteu, em 1934, para uma fellowship em Cambridge, um resultado muito parecido com o que Lindeberg obteve em 1922. Só depois da submissão foi que o Turing descobriu que o teorema já havia sido provado. Sua dissertação, portanto, nunca foi publicada. A ideia por trás do teorema do limite central é relativamente simples. Imagine que você tem uma série de eventos e que esses eventos sejam o resultado da superposição de muitos efeitos aleatórios. Então, a distribuição deles tende para uma gaussiana. As implicações desse resultado são enormes. Isso justifica que, em estatística, a gente aproxime a distribuição de quase todas as medidas e eventos por variáveis aleatórias gaussianas, já que a altura, peso, o genoma, o voto, a opinião de uma pessoa qualquer depende de muitos fatores diferentes. Uma outra aplicação comum é a modelagem de ruídos em sistemas eletrônicos. O ruído térmico, ou ruído Johnson, é o efeito da combinação de muitos movimentos aleatórios de elétrons. Então, pode ser modelado por uma gaussiana. Além desse tipo de ruído, existem ruídos eletromagnéticos, quantização, flicker, solda fria, aquela vez que a PCB caiu e alguém pisou em cima. O acúmulo de todos esses fatores faz com que a gaussiana seja um ótimo modelo para ruído. Um terceiro exemplo de aplicação é investimentos na bolsa de valores. Como a valorização ou desvalorização de uma ação depende de muitos fatores, como pessoas comprando, vendendo, estimando, fazendo acordos, é razoável modelar isso como uma variável aleatória gaussiana, apesar dos eventos em si provavelmente não terem essa distribuição. que é um pouco mais rápido. Quando ele vem lá em cima, são soluções com o flux de flux de flux de flux, Então, o flux de flux de flux de flux,